A Comissão da Mulher Advogada da 43ª Subsessão da OAB em Governador Valadares realiza nesta segunda-feira um evento gratuito voltado para o Outubro Rosa. O evento vai abordar sobre os pilares da qualidade de vida da mulher na prevenção do câncer. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar de volta aqui o nosso repórter Miguel Brás, que tem informação desse evento da OAB, o Outubro Rosa, né Miguel? Eu não vi, o Miguel ficou ali e não saiu nada dele aqui para mim. O que aconteceu? Cadê o áudio do Miguel? Ó, ajusta o áudio do Miguel aí que eu quero que ele fale sobre esse Outubro Rosa. Inclusive, nós estamos no mesmo tema aqui, ó. O mês de Outubro é marcado pela cor rosa e a intenção é alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante o fim de semana em Patinga, foram realizadas várias ações de conscientização, entre elas, agendamento de mamografias e exames preventivos. Aí sim, hein? Coloca a reportagem aqui, pode balançar. Outubro é o mês dedicado à conscientização sobre a saúde da mulher. E elas não perdem tempo, principalmente quando se fala em câncer de mama. Eu sempre faço esse exame, né, para poder estar prevenindo o câncer, né, tanto de mama quanto do colo de útero, né? Então, todo ano eu faço esse exame. A prevenção, para mim, ainda que não tenho plano de saúde, é o melhor remédio que tem para a gente. E essa campanha hoje veio a calhar. Todo mundo ficou muito feliz de ser chamado em casa para fazer o preventivo. Foi extremamente importante. No último sábado, esta unidade básica de saúde em Patinga realizou diversas atividades para conscientizar a população sobre a importância de prevenir o câncer de mama. Durante toda a manhã, as mulheres receberam atendimento para exame preventivo, agendamento de mamografias e teste rápido para detecção de infecções sexualmente transmissíveis. Cristielle é estudante de enfermagem. E por isso, ela sabe bem a importância dos exames. É um ato de amor com o nosso corpo quando a gente faz o exame preventivo, né? Porque dependendo ali da patologia, a gente consegue descobrir ela no preventivo, no exame de preventivo, né? E é importante também porque ali na hora do exame de preventivo vai ser realizado o exame das mamas pelo profissional enfermeiro. Que se ele identificar qualquer anormalidade, nódulos, ele já vai encaminhar para um mastologista, já vai investigar a causa disso, né? Além dos exames, neste espaço, as mulheres ganham cuidados especiais. Aqui elas recebem massagens, limpeza de pele e já saem de sobrancelhas prontas. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. É também a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A incidência e a mortalidade tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 anos. Por isso, este enfermeiro esclarece que o diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento rápido e eficaz da doença. Quanto mais cedo chegar um diagnóstico de uma doença, de um câncer, maiores são as chances de tratamento e de cura dessa mulher. Por isso, é importante a gente estar sempre atento à prevenção e, caso aconteça, iniciar o tratamento precoce.